Oi pessoal, o nosso cardápio de hoje é a cara do domingo Hoje no nosso cardápio do dia teremos o famoso frango assado Só que o nosso vai ser recheado com uma farofinha que fica deliciosa Você precisa fazer aí na sua casa E pra acompanhar eu vou fazer arroz, feijão, tudo fresquinho Mais uma couve refogada e uma salada de maionese Noite anterior do nosso almoço de domingo E eu vou começar aqui agora a temperar o meu frango Um jeito bem fácil, prático, gente, pra você poder ter aí um frango bem gostoso, bem suculento Então eu coloquei ele aqui nesse saquinho Porque assim o tempero fica bem concentrado aqui, não fica espalhado aqui na minha travessa E aqui dentro do meu liquidificador eu tenho aqui uma cebola grande branca Metade de uma cebola roxa, sal, tem um pedacinho de gengibre aqui, ó Cheiro verde e tem aqui um temperinho pra frango, gente, especial Que vai até canela ali apimentadinho, sério Você precisa fazer esse temperinho aí na sua casa E é um temperinho que você mistura um monte de especiarias E você pode guardar ele por meses aí na sua casa Sério, todas as vezes que eu uso esse temperinho aqui Fica todo mundo perguntando o que eu coloquei no meu frango, tá? Fica muito gostoso E coloquei também um pouquinho de água, tá? Pra poder triturar tudo aqui E pronto, isso tudo vai pra dentro aqui do meu saquinho Olha, agora eu vou adicionar aqui dentro do meu frango um pouquinho desse tempero Ó, e vou adicionar, gente, o restante tudo aqui, ó Do lado de fora Nossa, o frango já tá aqui no tempero Agora a gente vai levar ele pra geladeira até a hora de preparar Primeira coisa que nós vamos fazer é uma farofinha Pra poder rechear aqui o nosso frango Gente, essa farofinha, ela vai ficar molhadinha Que ela vai... Nossa, vocês não tem noção Enquanto o frango vai assando, ele vai liberando um caldo Que vai todo pra essa farofa Fica divina E é uma farofinha que ela tem que ficar mais molhadinha, né? Aqui na hora da preparação Então o que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar aqui, ó Azeite Cebola Bastante cebola pra agregar sabor E já acrescenta aqui o bacon Eu acrescentei um pouquinho de azeite Porque esse bacon, ele tá bem sequinho, ó Então ele vai liberar pouca gordura aqui Agora a gente vai dar uma boa fritada nesse bacon aqui Jogo com a cebola Olha, nosso bacon ficou bem fritinho Agora eu vou adicionar aqui nele Três ovos E agora a gente vem mexendo aqui Pra ele poder fritar e ficar em pedacinhos ao mesmo tempo Olha, ficou bem pequenininho os nossos ovos Agora a gente vai acrescentar aqui, ó A farinha Ó, e eu vou acrescentar ela toda É sempre no olho mesmo, tá gente? Se você gosta dela mais molhadinha Você vai acrescentar pouca farinha Se você gosta dela mais sequinha Você vai adicionar um pouco mais Eu adicionei um pouco mais Porque o frango já vai liberar um caldo aqui, né? Vou corrigir aqui o sal Porque eu não acrescentei sal até agora, né? Porque o bacon já tem Então eu sempre deixo pra poder corrigir no final Porque senão fica muito salgado Essa farinha aqui é a farinha de mandioca cozida, tá? Ela não é aquela farinha crua Então eu vou poder só misturar os ingredientes aqui E já desligar aqui o meu fogo Vou tirar aqui o nosso frango do tempero Ele ficou mais de 12 horas Ali dentro da geladeira Trouxe ele aqui pra uma panela Pra ele poder ficar bem em pé E agora eu vou adicionar Essa farofinha aqui dentro dele Dá uma mexidinha nele assim, ó Pra farofa também ir descendo, tá bom? Pra caber bastante farofa aqui dentro Já colocamos a nossa farofa aqui dentro Agora a gente vai pegar um palito Não necessariamente precisa ser esse aqui, tá? É porque esse aqui é o que eu tenho aqui em casa E a gente vem costurando ele Não só na pele, tá, gente? Procura pegar um pouquinho da carne também Porque senão a pele Ela dá uma encolhida ali no forno Aí ela corre risco de arrebentar Então a gente vem, ó Costurando O nosso frango Pra essa farofa não sair ali Na hora do cozimento E aqui, ó O meu rasgou até embaixo, tá vendo? Ele já veio assim já do supermercado Então a gente vem costurando ele Até aqui embaixo, tá bom? E vou aproveitar Pra poder amarrar aqui, ó Os pés Pra ele poder cozinhar assim Num formato mais bonitinho Depois que eu fechei aqui o nosso frango Eu trouxe ele pra essa forma bem baixinha Porque eu quero que a temperatura chegue nele por um todo Peguei as asinhas dele Encaixei aqui entre a coxa e o peito Com o tempo ela vai se soltando, tá, gente? Mas pelo menos nesse tempo inicial Eu coloquei ela aqui E eu ia cobrir ele todinho aqui Com esse papel assalite Só que eu vi que eu tinha pouco papel Então eu trouxe pra esse saquinho aqui, tá bom? Caso você não tenha esse saquinho Você pode cobrir com papel Ou até mesmo, gente, aquele papel alumínio Eu aqui em casa eu evito, tá? Usar o papel alumínio Porque aquele alumínio ele passa todo pro alimento E é prejudicial pra nossa saúde Então quanto menos você puder usar ele Vai ser melhor, tá bom? E como o calor fica bem retido Aqui dentro desse saquinho Eu vou deixar ele em torno de 40 minutos Aqui pra depois eu assar ele fora desse saquinho Trouxe o nosso frango aqui pro forno A 200 graus Nessa hora, gente Não adianta a gente aumentar muito o fogo Pra ele poder cozinhar rápido, tá? Tem que ter paciência Porque senão ele fica cozido do lado de fora E do lado de dentro ele fica cru Então em torno de umas duas horas Dependendo do seu forno aí na sua casa Igual eu vou deixar ele em torno de 40, 50 minutos Dentro desse saquinho E depois vou tirar Então é fogo baixinho mesmo, tá? Aí em torno de 200 graus Como a gente vai fazer tudo fresquinho Aqui eu já tenho feijão Com três folhinhos de louro E vou deixar ele aqui na pressão E vou deixar ela daqui E vou deixar elawar deixa ele passar E vou deixar ela Em hot, musculoio, chico Marmodulele, chico Um pouco se sente Já tá preso Para nós Vais pêro Marmodulele Nos vemos Jovemente Marmodulele Vamos lá. 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 aqui nossa salada de maionese, fica bem gostosinha. Pra temperar aqui o meu feijão, coloquei meu tempero caseiro, um pouquinho de pimentinha calabresa, acrescentei também um pouquinho de chimichurri, sal, azeite e agora ó, vou acrescentar ele aqui no meu feijão, gente, minha panela já tá ligada, eu coloco ali num cantinho, limpo a minha panela com um pouquinho de feijão, agora é só deixar esse temperinho aqui apurar e esse feijão, gente, fica com caldo grossinho, do jeitinho que a gente gosta aqui em casa, então agora eu só vou deixar ele apurar aqui no fogo baixinho. Piquei aqui uma couve, porque super combina, gente, com um franguinho assado também e uma farofinha e aquela sobra de farofa, eu coloquei ela nessa travessa aqui, então você tem que tomar muito cuidado na hora que você for pegar aqui a farofa pra adicionar no frango, porque o frango ele tá cru, se você encosta o talher no frango cru e depois na farofa pronta você contamina, tá? Então toma todo esse cuidado, tá bom? E agora eu vou pegar aqui o meu frango, ó, porque ele já tá prontinho, gente, prontinho, já tá cheirando a frango de padaria aqui em casa, ó, tá super douradinho, só que antes disso, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha forma da farofa aqui e vou colocar ela aqui no cantinho, ó, e vou desligar aqui o meu forno só pra ela poder ficar quentinha enquanto o meu almoço fica pronto aqui. Transferi ele aqui pra travessa que eu vou servir, todo o caldo, gente, que ele liberou e eu adicionei por cima dele, então foi um pouquinho pra essa farofa também que tá aqui do lado de fora e tá pronto aí o nosso almoço de domingo. Então eu deixo de sugestão pra vocês aí, ó, o nosso cardápio de domingo, aqui tem arroz fresquinho, salada de maionese, o nosso frango, gente, que, ó, nossa, tá com cheirinho muito, muito, muito bom aqui em casa. Aqui também tem feijão, que eu já vou desligar aqui o meu fogo, uma couve refogada e também aqui, ó, suco de laranja, porque não é hábito, né, é refrigerante aqui em casa, tá bom? Já estamos servindo aqui, olha, gente, a farofa que a gente colocou dentro do frango, ela sai molhadinha, sério, fica muito bom, ó, com gostinho de frango. Espero que vocês tenham gostado do nosso cardápio do dia, não esquece de avaliar o vídeo que é muito importante, vou ficando por aqui, beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.